Oi pessoal, nós estamos mais uma vez, tá aqui a Tainara, tá aqui a Emily, tá minha mãe, tá vando louça, olha aqui a Tainara aqui atrás, assistindo ali, ó gente, a gente vai fazer orelha de massa de arroz, gente, as meninas que já é umas 3 horas da tarde, elas disseram que quer fazer um lanchinho, vou ensinar pra ela como é que faz aqui orelha de massa de arroz, né Tainara? Olha aqui, ó, o fogão a lenha já tá, ó, pegando aqui, gente, olha só, olha aqui, gente, a nossa cordinha de peixe, ó, tá sequinha aqui na vara, né, no pedaço de madeira, aqui em cima do fogão a lenha, que é pra não, as moscas não sentar, e vamos lá, gente, vamos fazer aqui nossa orelha de arroz. Ah, a Tainara já tá aqui, ó, mexendo aqui a massa, Tainara, ó gente, aqui tá a massa de arroz, a gente vai agora colocar o ovo, né Tainara? Olha, vamos colocar, coloca dois ovos, né, acho que dois dá, a gente quebra diretamente aqui, ó, na massa, vamos colocar dois ovos, aqui, gente, é essa massa que ela tá colocando aqui o ovo, é o flocão de arroz, gente, eu passei ele no liquidificador, ele ficou bem fininho, ó, é, não coloca água pra bater, a gente coloca ele mesmo seco, ele, gente, ele fica bem fininho mesmo, ó, olha só, ele era um flocão bem grosso, né, mas aí, ó, ele ficou, ó, bem fininho, ó, aí agora é só mexer, Vou misturar bem, ó, vou colocar, gente, aqui, um pouco de leite, só um pouco, né, agora vamos colocar o açúcar, vou colocar, gente, aqui, umas três colheres de açúcar, Vou colocar mais uma, pronto, aí depois a gente vê como é que tá aqui a, o sabor, né, do açúcar, já tá indo, tá mexendo aqui, gente, vamos colocar um pouco de água, Ó, aí, gente, pessoal, aí, ó, vai mexendo aqui, ó, tem que ficar, não pode ficar muito dura a massa e nem tão mole, né, vou colocar mais um pouquinho de água, Ó, aí, pessoal, aqui, gente, vai o açúcar, leite, massa de arroz, ovos, e aí é só mexer, gente. Olha aí como é que tá, vou colocar mais água. Ó, gente, a consistência da massa tem que ficar assim, ó, a gente pega assim, ó, isso, molinha, ó, a gordura já tá ali no fogo, a gordura já tá aqui, desquentando, ó, tem que ficar bem quente, né, a gordura. A time já tá aqui esperando esquentar, ó, já tá quente a gordura, deixa eu colocar aqui, ó, pessoal, como é que ficou a massa aqui, ó, ó. Assim, gente, é só encher a colher, olha aí. E aqui, gente, ó, é só deixar fritar, vai ficar a nossa conhecida orelha de arroz, gente, assim que minha mãe fazia pra gente merendar de manhã. Aí as meninas resolveram fazer aqui, a time quis fazer agora à tarde, pro lanchinho, e aí eu resolvi mostrar pra vocês como é que a gente faz. E é ótimo, fica muito gostoso. Olha aí, pessoal, o primeiro já tá saindo, olha só. Aqui, gente, só escorrer, já vai colocando o próximo. Olha aí, pessoal, aqui, ó, vou deixar escorrer. Gente, é muito rápido e prático, é um lanche rápido, gente. Olha aí, ó, olha como ficou, ó, sequinho, gente, isso aqui é conhecido a orelha de arroz. Ó, já tá o próximo aqui, ó, a gente vai fazendo assim, ó, soltando. Olha aí, pessoal, ó, como é que tá ficando. Gente, é muito gostoso, ó. Aqui já, ó, tem aqui, pronto. Ó, pessoal, fica sequinho, ó. Aqui, ó, vou tirar essa. Ó, vou deixar escorrendo aqui, eu vou colocar mais essa, mais outra pra agora, ó. E aí, pessoal, como é que ficou aqui as orelhas de arroz? Aí, por que orelha, gente? Eu não sei por que chama isso aqui de orelha, mas minha mãe fazia assim, ó. Olha aí, ó, fica sequinho, ó. Ó, gente, ó, fica crocante, ó. A gente quebra aqui, ó. Ó. Hum, que delícia. Bem sequinho, pessoal. Vou colocar um suco pra gente, ó, lanchar. O Taema aqui já tá esperando um suquinho. Que maravilha. Tá bom. Não, suquinho de laranja. Suquinho de manga. Aí, pessoal, sabe a paisagem que linda, ó. Estamos aqui no sítio. Gente, mas é bom demais que venta tanto. Um climazinho é tão bom. Aí, ó, a gente faz aqui uns bolinhos aqui de... Aquele flocão de arroz, gente. A gente bateu no liquidificador. E a massa ficou bem fininha, ó. A gente usou o ovo, o flocão de arroz, o leite e o açúcar. E aí a gente fez aqui esses bolinhos aqui, ó. Ficou muito gostoso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais uma vez aqui no sítio. As meninas tão esperando aqui, ó, pro lanche. A Taema, minha mãe. E é isso aí, gente. Agora nós vamos pegar um lanchinho. Gente, mas tá tão gostoso. Ó. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau, pessoal. Fiquem todos com Deus. Cheira nos oi. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.